Estamos aqui em Jundiaí, juntamente com Kel, inscrito no canal aí. Hoje ele quebrou um galho pra mim aí, me levou até Campinas ali, não fui mais. Tinha um compromisso ali pra resolver e eu fui carregar essa carga aí e acabou que quase não dava tempo lá do meu compromisso. E a gente foi lá fazer a diligência no X-Porto aí dentro aí, a gente correu lá e deu tempo chegar, mandou um abraço aí pro povo aí, macho. E aí, beleza? Tamo junto aí. Se precisar, tamo aí, ô, currugia. Se tiver em São Paulo aí, tamo na hora. É isso aí, galera. Ele que quebrou meu galho hoje, na verdade, né? Quase que não dá tempo. Se eu fosse no caminhão até lá, talvez não tivesse dado tempo eu chegar, né? Aí, já tamo aqui um dia após colocar a suspensão, a gente tava enchendo o balão no caminhão aqui pra ver ela subindo. Olha o controle aqui onde é que tá. Vamos ver se já tem ar suficiente, né? Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Tá subindo. Ainda tá pouco ar, mas já dá pra ter uma noção aí. Vou baixar agora. Beleza, meu povo? É isso aí. Pra chegar em casa, vou mandar bater as molas aí pra ficar de ouro. Tamo aqui em Jundiaí, acabei de carregar essa carga aí. Sobrou muito espaço, agora vou ver se eu pego alguma coisa ali pra completar, né? Mas vamos que vamos aí. Se Deus quiser, já deu certo aí. Beleza? Vamos que vamos. Valeu, macho. De bom aí, brigadão aí pela moral. Tamo junto. Então é isso aí, meu povo. Vamos aqui no São Paulo, né? Aqui no interior de São Paulo. Fazendo o carregamento aí do... Um complementozinho, né? Pra ajudar no frete, né? Levar umas cadeiras ali pra Petrolina. Lá do lado da minha cidade, no caso, né? Juazeiro Petrolina ali. Levar 300 cadeiras dessa aí. Acho que aí dá na faixa de mil quilos, né? E é isso aí. Carro, graças a Deus, no grau. Suspensão na frente, né? Quando eu chegar em casa, vou mandar bater as molas ali dianteira pra ele ficar mais baixo vazio. Mais baixo do que isso aí vazio, né? Quero que ele fique baixo vazio e na hora que eu quiser controlar na bolsa, eu controlar, né? Mas é isso aí. Esse vídeo aí é... É um vídeo rápido só pra me falar... É... Sobre os benefícios da suspensão, né? O que eu percebi nesses primeiros dias aí que eu achei que melhorou. Teve um ponto que eu achei que pra mim foi fundamental, né? Fundamental ali, de extrema importância. E é isso aí. Vou falar pra vocês aí um pouquinho sobre isso. Mas enquanto isso, vamos ver o carregamento aí, ó. Umas cadeirinhas para Petrolina. Já passei a primeira corda ali. Que ela tá pra não... Não cair, não entortar, né? Vou passar a segunda corda na segunda fila ali de cadeiras. E é isso aí. Graças a Deus tá tudo dando certo aí. Final de ano. Acho que vai ser a última viagem do ano. E ano que vem a gente... Começa a basquetear novamente aí em janeiro, né? Mês que vem. Vamos dar só uma paradinha em casa ali pra comemorar as coiseiras. E vamos voltar à ativa de novo. É isso aí, meu povo. Tamo aqui em Sumaré, né? Sumaré aqui no estado de São Paulo, aqui próximo a Campinas. Ó o cordão aí, como é que tá. Acabei de colocar mais uma parte ali de... De complemento, né? Umas cadeiras ali pra Petrolina. E vamos arrochar agora. Vou ver se eu consigo colocar mais um complementozinho ali no fundo. Aqui ainda cabe, né? Ainda cabe ali. Vou ver se eu consigo achar mais alguma coisa pra completar, né? Essas cadeiras aí tão indo ali pra Petrolina no Pernambuco. Lá do lado da minha cidade, né? Só atravessar o rio. E vamos lá. Vamos lá que a estrada é longa. Fala, rapaziada. Beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog por cá, mais uma vez. Aqui na cidade de Sumaré. Sumaré, São Paulo, né? Tô saindo aqui do mercado. Do supermercado. De um atacado, na verdade. Parei aqui pra fazer umas comprinhas, tá? Aqui dentro dessa caixa. É uns mantimentosinho que eu tô aqui em São Paulo. Hoje é sábado, né? E eu tô pensando se eu vou ficar até segunda. Vendo se eu arrumo mais algum complemento. Porque sobrou espaço no meu caminhão. E eu não sei se... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Caçar mais alguma coisa, né? E antes que falem aí do volante torto de novo. O volante é torto, galera. Porque esse meu caminhão ele fica alterando, né? Quando tá... Quando ele tá alto... O volante está na posição. Quando tá baixo, fica em outra. E agora com a suspensão AIC, não vou acertar mesmo esse volante. Porque... De acordo com o que eu subo o caminhão, o volante altera aqui, né? Quando baixa também altera. E é basicamente isso aí. Quando chegar ali eu vou tirar ele fora aqui. Vou... Vou... Vou dar uma ajustada nele. Mais ou menos pela altura que eu vou andar. Beleza, meu povo? Aí agora eu tô saindo aqui de Sumaré. Vou ali em Santa Bárbara do Oeste. Vou pegar um complementozinho ali pra... Juazeiro, né? Pra Petrolina, né? Pra Petrolina, aliás. Peguei um pra Petrolina que é as cadeiras. Aí vou pegar outro agora que... É pra Petrolina também. E a carga principal é pra um tal de... Curral novo no Piauí, né? Curral novo no Piauí, né? Curral novo no Piauí. Beleza, meu povo? Aí essa carrada... Foi a carrada dos complementos, né? A carrada dos complementos aí. Peguei a carga, peguei um complemento que é umas cadeiras. Agora eu tô indo ali pegar outro complemento. E tô pensando em ficar pra segunda pra pegar mais alguma coisa. Tô pensando aqui, não sei ainda. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo passado, né? Que foi falando aí sobre... Sobre a suspensão. Sobre a suspensão, né? Os benefícios da suspensão AA. E essa suspensão era um sonho meu, né? Era um sonho que eu tinha... De colocar, né? Antes eu só via os caminhões ali no Charada. E nunca imaginei de estar ali, né? Mas graças a Deus deu certo. A suspensão AA Charada já tá... Operante aí, né? E vamos que vamos. Vamos ali fazer mais uma coleta. É em Santa Bárbara do Oeste, né? Eu já fui outras vezes em Santa Bárbara do Oeste. Já fui duas vezes, na verdade, de passagem e dormi lá. Todas duas vezes. É isso aí. Agora eu tô indo aqui em sentido Nova Odessa, né? É o nome aí da cidade de São Paulo. E é isso aí, meu povo. Tem várias coisinhas aí que eu tô precisando fazer no carro. E vai ser assunto para o próximo vídeo. Uns detalhes pra acertar. Uns detalhes que é necessidade. Não é luxo, é necessidade agora. E eu vou tá contando pra vocês no próximo vídeo aí. Positiva! Vamos que vamos. Já fiz minhas comprinhas ali, ó. Se eu for ficar o final de semana aqui. Eu já tenho uns mantimentos pra não tá gastando no posto. Comprei bolacha, comprei cebolitos. Comprei uns pãozinhos que chamam pão bisnaga. Comprei patê. Comprei... umas bolachinhas do clube social. Comprei várias coisinhas. Tá dentro dessa caixa aqui da garoto. Beleza, galera? Vamos que vamos aqui passando a cidade de... Sumaré, né? Sumaré, aliás. É a cidade de Sumaré, São Paulo. Interior de São Paulo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó a cidade, a cidadezinha tá organizada, eu gostei, esse complemento eu vim pegar aqui das cadeiras, né, peguei aqui em Somaré, aí fui ali no mercado e tô voltando agora pra buscar o outro complemento, beleza meu povo, aqui tem uns radarzinho de 60 e a boca é boa, mano, sinal verde pra gente passar, beleza meu povo, então é isso aí, no final das contas deu tudo certo, né, a viajada aqui em São Paulo, graças a Deus deu tudo nos conformes aí, e vamos pra frente que atrás vem gente, né. Chegando aqui na rotatória, vamos em busca do Senai, né, as placas estão indicando aqui o Senai, centro Nova Veneza, Jardim São Domingos, posto Ipiranga, é isso aí. O sinal fechou, o sinal fechou, o sinal fechou, o sinal fechou, e corujinha não passou, mas vamos passar, o GPS tá indicando aqui 5,7 km ali de Nova Odessa, né, Nova Odessa. Olha o boné Charada aí, pra galera aí que quiser adquirir, é só entrar no site, né, ó, site Charada Filme, errei a marcha aqui, www.charadafilme.com.br, né. Beleza meu povo! Cruzando a cidade de... Ah, americana não, sul-maré, 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 São Paulo. Ah, rapaz, agora que eu lembrei, eu tava ali no supermercado, e apareceu um inscrito lá, né, o inscrito, o nome dele é Wilson, aqui de sul-maré. Mandar um abraço pra ele ali, encontrei ele ali no supermercado, e ia mandar esse abraço pra ele ali. Com certeza ele vai tá assistindo esse vídeo na cidade dele, né. Wilson, aqui de sul-maré, São Paulo. Beleza meu povo, vamos ver se tá piscando, tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Ó, já vi as placas aqui, ó, a placa indicando aqui, Nova Odessa, americana. São as duas cidades que vem aí. Tá dando 4,9 km, é pertinho, né. E a linha do trem passando aí, ó. Por isso que eu ouvi o trem buzinando mais cedo. Nenhuma, uma linha férrea aqui, né. A cidade até grandinha, né, galera. Essa, ó, essa sumaré aqui até grandinha. E a organizadazinha também limpa. Não é uma cidade suja, é uma cidadezinha limpa até. Ó o etanol, os preços aí, ó. 2,49, etanol, gasolina 3,99. E o óleo diesel aqui, o lugar mais barato que eu achei foi em Mogi das Cruzes. 2,96. Achei de 2,96, 2,99. Pra cá pro lado que eu tô já é 3,9. E o mais barato que eu achei foi 3,9. Tá aqui, ó. Diesel 3,9. 3,09. É o preço do óleo diesel aqui. E o mais barato foi em Mogi das Cruzes. 2,96. Em um posto. E 2,99 no outro. E o mais barato foi em Mogi das Cruzes. Enuma bola. E o GPS já tinha me jogado Pela Anhanguera. Pra mim ir pra... Pra... Santa Bárbara do Oeste, né. Por que ele joga pela Anhanguera? Porque tem uns pedágios, né. Parece até que é uma máfia do GPS com... Com... Os pedágios Ele só joga por onde tem pedágio Nunca joga por onde não tem pedágio Aí o Wilson O rapaz aqui de Sumaré Me ensinou Esse caminho por aqui por dentro Que é uma estradinha boa E eu não vou pegar pedágio Beleza meu povo Eu acho que Acabamos de passar a cidade De Sumaré Acho que aqui já vai virando Zona rural Já vai virando Zona rural Olha o dog no acostamento Então é isso aí Graças a Deus deu tudo certo A viajada Tudo certo Consegui descarregar aquela pedra Mas nunca eu carrego ela Se Deus quiser Eu não carrego mais ela Acho que eu vou tomar um caldo de cana aqui Vou tomar um caldo de cana aqui galera Vou encerrar esse vídeo Depois a gente retorna aí Beleza Vamos acompanhar a viajada do Corujinha aqui no São Paulo Olha a suspensão aí Olha o botão Dei mais uma subidinha nela E é isso aí Vamos que vamos Tchau 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 Tchau